A sala polivalente da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva foi este sábado, dia 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil, palco de uma manhã de festa na entrega dos prémios da fase municipal do Concurso Nacional de Leitura. O serão foi apresentado pelo coordenador do SAB, Fernando Maia, e contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz e do Júri, Isabel Pardal, coordenadora interconselhia da rede de bibliotecas escolares, Andréia Magalhães, bibliotecária da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, e de Patrícia Páscoa, em representação da Divisão de Educação da Câmara Municipal de Espinho. A abrilhantar esta sessão com histórias e magia, esteve presente o Rui Ramos, do Baú do Contador. A Biblioteca Municipal agradeceu a todos os alunos que participaram nas fases escolares e municipal do Concurso Nacional de Leitura e congratulou as duas vencedoras que irão à fase intermunicipal, organizada pela Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira. A abrilhantar esta sessão com histórias e magia, esteve presente o Rui Ramos, do Saúde, da Câmara Municipal de Espinho. A abrilhantar esta sessão com histórias e magia, esteve presente o Rui Ramos, do Saúde, da Câmara Municipal de Espinho. A abrilhantar esta sessão com histórias e magia, esteve presente o Rui Ramos, do Saúde, da Câmara Municipal de Espinho.